Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros e Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E galera, hoje lançou os desafios da semana 3 do passe de batalha dessa temporada 7 Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios E se eu te ajudar a resolver os desafios, Manus, você também pode me ajudar Lá na loja tem a opção para você apoiar um criador E digitando minha pique tag BKSVagabros você estará me ajudando muito É sério, não custa nada, você apenas estará dando uma força aqui para o canal E ficaria muito feliz com a sua ajuda, ok? Então vamos lá, Manus O primeiro desafio é para você andar de tirolesa em diferentes partidas Em 5 partidas diferentes Estarei mostrando para vocês o local de onde ficam essas tirolesas espalhadas pelo mapa do Fortnite Tem muitas delas espalhadas pelo mapa, então é bem simples você fazer o desafio Basta você andar em pelo menos uma em 5 partidas diferentes Não tem nenhuma dificuldade em fazer essa missão aqui O segundo desafio possui estágios E o primeiro estágio é para você pousar em cabana solitária E os outros estágios é a mesma coisa, você pousar em um local diferente O estágio 2 é para você pousar no parque agradável O estágio 3 pousar na cidade da sorte O estágio 4 no prado da preguiça E o quinto e último estágio para você pousar em torres tortas E o terceiro desafio é para você eliminar oponentes com itens lendários Dois oponentes Pode ser qualquer item lendário Escarra dourada Pode ser também a espingarda pesada lendária Qualquer item lendário basta você eliminar dois oponentes Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para você vasculhar baús no pico polar ou no templo dos tomates Sete baús Você pode pegar quatro baús no pico polar e três no templo dos tomates Ou sete em um local só que você consegue completar Esse desafio aqui é muito simples Outro desafio é para você tocar uma campainha em diferentes pontos denominados em uma única partida Você tem que fazer isso em dois locais diferentes Eu recomendo a você fazer no parque agradável e em via do varejo Que são os locais que mais tem em casa com campainha aí no mapa Eu recomendo a você também ir direto do ônibus de batalha em um desses locais Porque assim os seus inimigos estarão nas casas luteando E você consegue tocar a campainha com ele dentro facilmente Lembrando que você tem que tocar a campainha em dois locais diferentes na mesma partida O penúltimo desafio é para você vasculhar entre três cabanas de esqui Esse é um desafio que tinha muito nas temporadas anteriores E bom, a recompensa fica entre três cabanas que estão lá na posição C9 do mapa Na verdade a cabana do meio fica na posição C9, coordenada C9 E a recompensa é ficar bem perto dessa cabana do meio entre alguns pinheiros, ok? Exatamente onde eu estou mostrando aí para vocês no vídeo Bem fácil de achar também, vocês não terão dificuldade E o último desafio dessa semana 3 possui estágios também O primeiro estágio é para você causar dano com espingardas a oponentes 200 de dano com qualquer tipo de espingarda O segundo estágio é para você causar 200 de dano com pistolas E o terceiro, o último estágio, para você causar 200 de dano com rifles de precisão Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, mano Se você gostou e esse vídeo foi útil para você Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito E também, como eu disse no começo do vídeo, você pode me ajudar lá na loja Me apoiando como criador que eu ficaria muito feliz com isso, beleza? E mande esse vídeo para seu amigo também que adora resolver os desafios do passe de batalha Para ele ficar sabendo como que resolve aqui os desafios dessa semana 3, ok, manos? Para que vocês não parem o passe de batalha junto aí nessa temporada Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!